Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, eu estou precisando que o senhor faça um relatório para interditar meu pai, é possível? Eu não queria fazer nenhum exame, ele está com problema de Alzheimer, doutor. Olha, doutor, eu preciso de um relatório urgente, porque o INSS deu alta para mim, eu estou aposentado há 10 anos. Por favor, faz uma carta aqui para mim agora. E, doutor, o senhor é a favor da prova do CRM para recém-informado? Agora, no nosso programa, nós vamos discutir todos esses assuntos em detalhe para você ficar muito bem informado a respeito do Mundo Médico. Oi, pessoal, está começando o programa Mania de Médico, o programa da família brasileira em termos de comunicação e informação do mundo médico. Esse programa é produzido, é sempre deixar claro, pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, que é uma associação sem fins lucrativos. É uma ONG, uma entidade, uma OSCIP, que tem como objetivo difundir informações do mundo médico e, através de mim, como jornalista e médico, é passar para vocês todas as informações. Para tanto, esse programa foi dividido em três blocos. O Enfoco, que é aquele bloco que tem aqueles assuntos que podem levar até seis meses. Em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que é aqueles assuntos que vocês pedem. E, finalmente, nós temos o Deu na Imprensa, que é aquele bloco que sai as informações em jornais, rádio, televisão, e que você gostaria que um médico falasse. No Enfoco desta edição, nós vamos falar de um assunto deveras importante. É a interdição do idoso. Então, olha aí, presta bem atenção você que tem paciente, que tem parente, que tem tio, tia. Presta bem atenção. Quando você vai no consultório do médico, o médico tem que seguir um determinado protocolo. Eu sei. Você já chega dizendo o seguinte. Ó, meu pai tá doente, tá com problema. Doutor, eu tô precisando, o cartório tá pedindo um relatório. É um simples relatório pra dizer que ele tá com um processo demencial e que isso é necessário é que o senhor, como especialista, escreva. Pode parar, meu amigo. Não funciona assim, não. Entendeu? Normalmente, eu tenho problemas severos de relacionamento com familiares. Primeiro, eles acham o seguinte, que eu sou amigo deles, que eu sou confidente, que eu conheço eles há muito tempo. Ô, meu amigo, eu nunca vi seu pai, eu nunca vi seu irmão, seu tio, seu avô, sua avó, quem você tá trazendo em consultório. Existe um determinado protocolo nesse sentido. Ah, doutor Estério, então a consulta não valeu. Eu tenho urgência disso. Eu preciso de um documento pra ir receber pro meu pai, tá entendendo? E o senhor tá dificultando as coisas. Que que é isso? Que absurdo, é isso? O senhor não é médico? Sim, meu amigo, eu sou médico. Mas você não pode chegar aqui achando que eu vou baixar a cabeça e vou fazer um documento. Que, aliás, você precisa entender o seguinte. Quando o médico dá um relatório, esse relatório é um documento que tem valor jurídico. Então, ele vai ser responsabilizado. E isso é preciso deixar claro. Deixa eu dar mais uma informação pra vocês. Eu tenho conhecimento como perito que um colega médico no interior de São Paulo fez uma carta dessa por pressão de filhos. Olha, eu precisava que uma carta dizendo que o senhor me dá aqui que meu pai está demente e que o senhor coloque aí que eu vou representá-los. Sabe o que aconteceu, gente? Três semanas depois, esse mesmo médico recebeu a visita de duas filhas desse cara. E elas foram acompanhadas de um advogado e perguntaram, Doutor, o senhor deu esse relatório pro meu irmão, pro um rapaz chamado tal? O cara disse assim, eu dei sim, pô. Por quê? Doutor, ele passou só pro nome dele com aquela carta, ele foi no cartório e passou duas fazendas do meu pai, cinco casas, dois automóveis e pegou, raspou todo o dinheiro que meu pai tinha na conta, só pra ele. O senhor só esqueceu de perguntar pra ele se ele tinha mais irmãos e se a gente, sua besta quadrada. E disse que foi assim mesmo que as duas filhas falaram com o médico. Ô, sua besta, você esqueceu de perguntar se tinha mais irmãos. Então, agora o senhor vai desfazer tudo, deu um rolo danado, processo, e eu que tive que ir lá periciar todo o caso pra resolver, não vou dar o nome, pra não ser antiético aqui. Então, meu amigo, conclusão, não é possível fazer o que você quer, não, não é assim, não. Então, doutor, como é que eu devo proceder? Olha, existe um roteiro pra seguir, mas você vai esperar aí dois minutinhos que eu já vou dar todo o parecer pra você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui pra convidar vocês pra visitar o meu site, www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta com o programa Mania de Médicos no bloco Em Foco. E nós estamos falando aqui no fato do paciente idoso ser interditado. Então você vem a primeira vez passar em consulta, você não pode esperar, precisa deixar isso claro para você que está aí. Volto a dizer, até 2030 nós vamos ter 50 milhões de idosos nesse país. É muita gente idosa. Então você precisa se atentar para isso. Então você quer um relatório para interditar. Não vai ser feito de cara. Então o médico primeiro vai tirar uma história. Ah, porque eu tenho pressa. Ah, porque senão eu vou perder um negócio. Ah, porque eu tenho que vender a casa do meu pai. Esse problema é seu, meu amigo. Por que você não veio antes? Você precisa deixar claro o seguinte. O seu direito termina quando começa do profissional da saúde. Ah, então a consulta não valeu, doutor Elistério. Esse é problema seu, vai lá e pega o dinheiro de volta. É assim que eu falo para o doente. Falo para o doente não, falo para o acompanhante. Pô, que isso, que falta de respeito é essa? Você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Ah, não, mas eu vou perder. O senhor que é o culpado. O culpado é de nada, pô. O culpado é você, que está interessado em rapidez. Então, tem que saber. A primeira pergunta do médico que eu faço. Você tem mais, irmãos? Ah, sim. Tem dois que estão na Bahia, dois que estão no Rio Grande do Sul, dois que estão lá nos Estados Unidos, o Ceará, entendeu? Tem um que está no Rio de Janeiro. E só eu que estou cuidando do meu pai. Meu amigo, tem uma notícia para você. Sim, e olha, o relatório que o senhor tem que dar, tem que ser no nome meu. Está brincando? Fala assim, está de gozação, meu amigo? Falei, doutor, não estou não, estou falando sério. Mas parece. Como é que tem que ser feito, doutor? Você tem que pegar, fazer uma carta de todos os seus irmãos, dizendo que você vai ser o responsável pelo seu pai. Ah, não, ah, não, aí é brincadeira. Preciso pedir ajuda do dono da clínica aqui, porque é para falar com o senhor. Eu vou conversar ali com o dono. Paguei aí 28, 80 reais de consulta, 200, para o senhor dar essa carta. Olha, meu amigo, você precisa entender o seguinte, você pagou para consultar seu pai e não para você eu dar relatório para você. Tem gente que acha o seguinte, que consultório médico é igualzinho supermercado, né? Pagou, vai lá, pega e leva. Está enganado, meu amigo. Nós não trabalhamos assim, não. Nenhum médico trabalha assim, não. Então, fique esperto no seguinte fato. Primeiro, você tem que pegar esse documento dos seus irmãos. Ah, mas e como é que eu vou fazer? Isso é problema seu. Você vai ter, liga para ele. Ah, mas eu, ele é corintiano, não gosto dele, sou palmeirense. Isso é problema seu. Esquece que você torce para determinado tipo e liga para ele, pô. Diz que você está precisando da assinatura dele. Ou ele manda uma carta. Na minha experiência, esse tipo de gente que vai até o consultório não volta a segunda vez. Os que voltam, está entendendo? Precisam saber o seguinte. Ah, eu só posso botar no meu nome? Para resolver, na minha experiência, para resolver o problema, eu dou a carta, depois, e não ponho no nome do cidadão que está lá. Então, o relatório é feito no nome do paciente. Paciente está com doença tal, CID tal, e não tem condições. E o nome da pessoa? Não coloco. Então, não temos mais confusão. Esse foi um procedimento que eu conversei com advogados e que é legal fazer. Agora, qual o outro mecanismo, qual o outro procedimento que tem que ser feito? Para conseguir, para a gente emitir esse laudo, é preciso que sejam seguidos os trâmites. Fazer um eletroencefalo, fazer uma ressonância magnética e a gente passar esse paciente por esse teste, o teste mnemônico que eu acabei de dizer. Nós perguntamos para o paciente que dia é hoje, que data é, que ano é. Damos três palavras para eles guardarem. Aí, enrolamos perguntando o endereço da casa, o bairro, a cidade, o estado, o país. Mostramos uma caneta, perguntamos o que é. Ele tem que identificar e para que serve. Mostramos um relógio, perguntamos para ele para que serve. Isso aí tem uma pontuação. Qual pontuação? De 0 a 30, nós marcamos quanto ele tem e aí colocamos. Se for abaixo de 15, nós escrevemos que ele tem determinados graus. grau 1, 2, 3, escrevemos isso e pronto, damos um parecer e aí acabamos o problema. Então, não adianta pedir para a gente dar laudo sem passar por todos esses trâmites. Pessoal, fica aí porque eu já volto com o Fique por Dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. Esse bloco é aquele assunto, é aquele bloco, na verdade, que faz uma ponte entre o consultório do médico e você que nos procura. Então, nesse bloco nós procuramos ter aqueles assuntos que é o dia a dia, que é aquele para evitar que a gente tenha problemas e você, sabendo disso, assistindo o programa, vai dizer olha, a partir de agora eu não vou fazer mais, vou fazer do jeito que ele está dizendo para facilitar a minha vida. O que a gente quer dizer é o seguinte, a nossa pauta hoje, está havendo uma verdadeira corrida aos consultórios dos médicos. Principalmente especialistas, ortopedistas, neurologistas. De quem que está fazendo isso, que está procurando desesperadamente médicos que têm mais de 10 anos, 20 anos? Porque o INSS resolveu fazer uma coisa. Aquele cara que está aposentado está sendo chamado pelo INSS. O cara já está aposentado há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos. Mas o capeta do INSS mandou uma cartinha para ele. Vai procurar o seu médico porque você vai ter uma nova perícia. Para quê? O governo federal está convocando esse pessoal no sentido de averiguar se esse pessoal realmente está ruim, se não está bem, entendeu? Quer dizer, câncer. O que é pior é o seguinte, o doente vai no consultório e chega lá e diz para a gente, doutor, pelo amor de Deus, eu estou precisando de um relatório. Mas o que está acontecendo? Eu recebi uma carta, doutor. Foi com o seu laudo que eu aposentei há 15 anos atrás. Aí eu olho na ficha, a gente tem o cuidado, peraí, meu amigo. A última vez que você passou em consulta foi há 5 anos atrás. Aí aquela cara, o paciente olha para cima, olha de lado, olha para baixo e não encara os nossos olhos. Mas eu acho que eu errei aqui alguma coisa, hein? Você não apareceu mais aqui. Aquela risadinha. Risadinha da Pantera. Houston, temos um problema. Qual é o problema, doutor Estélio? Eu não sei se você sabe, mas se você, depois de um ano que você não vai mais no consultório do médico, meu amigo, você deixou de ser o paciente. Está esbrincando, doutor? E eu? Não, meu amigo, você não entendeu. Vem cá, vem. Vem aqui. Deixa eu dizer para você o seguinte. Você deixou de ser paciente desse consultório. Está louco, doutor? E eu faço o quê? E ninguém vai querer dar um relatório, não. Nós vamos ter que resolver isso aqui. Olha, eu, o pior de tudo, hein? A maioria, hein? Eu não tenho nem mais os exames que o senhor fez. Mas o senhor deve estar aí na ficha, né? E aí a gente diz, meu amigo, Como é que nós vamos fazer agora? Não, faz um relatório aí e diz que eu estou tratando. Ah, peraí. Calminha aí. Houston, temos um problema. Houston, entendeu? Vamos esperar um pouquinho. Meu amigo, eu tenho uma péssima notícia para dizer para você. Qual é, doutor? Você vai ter que fazer todos os exames de novo. Ah, está brincando, doutor? Ah, não tem dinheiro, não. É, meu amigo, mas você está recebendo o din-din, bonitinho, de tio Temer, não está? Ah, doutor, isso é uma xaria, doutor. Porcaria. Ué, então não vai ter problema se você perder essa aposentadoria. Não é mesmo, meu amigo? Não, doutor. Pô, assim não dá. Está brincando. Aí o senhor era tão bonzinho. Meu amigo, eu sou bonzinho, mas não sou burro, não. Então, você quer que eu faça o quê? Entendeu? Que eu dê um laudo sem nada? Então, é o seguinte. Você, na maioria, como a gente é, a especialidade é de neurologia, neurocirurgia, naturalmente, que o indivíduo está ou com hérnia de disco, ou foi operado de um tumor cerebral, ou foi operado de uma malformação, ou tem crise convulsiva, ou tem um quadro de lesão cerebelar. Enfim, o cara tem algum problema e vai ter que seguir determinado trâmite. Claro. Só que eles reclamam, mas não tem jeito. Então, eu, particularmente, tenho saído 11 horas da noite, meia-noite, de tanta gente que está aparecendo para a gente poder emitir um laudo, né? E não tem condição. Aí, nós temos que fazer os exames, esses exames a gente tem que rezar para dar alterado, porque se der normais, eles também vão ter alta. A maioria dos casos é de problema na coluna. E aí, o seguinte, o cara vai ter que fazer uma ressonância, vai ter que fazer eletroneuro, e mais ainda, tem que ir até um fisioterapeuta para pegar um relatório de fisioterapia, né? Isso, nesses casos, desses pacientes que pararam de fazer tratamento. Por quê? Porque o brasileiro, ele é bonzinho, ele acha o seguinte, ele aposentou, ah, eu já aposentei, vou continuar com dor, não vai adiantar. Antes, ele passava de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Espera aí um pouquinho, que eu já volto para conversar com vocês. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Oi, pessoal, estamos de volta aqui. Nós estamos comentando sobre a corrida dos pacientes em consultórios e nós dissemos também que estamos sendo obrigados a ficar até altas horas da noite para conseguir atender essa demanda de pacientes. Então, você já sabe, vai ter, se for, por exemplo, paciente que tem crise convulsiva, ah, doutor, não precisa, tem que fazer o eletroencefalograma. O indivíduo acha que o perito não vai pedir, vai. E tem outra coisa também que você precisa saber, que você adora, o brasileiro adora criticar perito do INSE. Mas esquece que nós, da nossa natureza de brasileiro, nós somos folgados, entendeu? É de natureza do brasileiro. É descendente de português, hein? Nós somos folgados. Você acha o seguinte, que o cara vai estar lá, o perito vai estar lá, né? Sentadinho na dele. E você vai, ó, doutor Estélio mandou um relatório. Meu amigo, ele está treinado ali, o presidente mandou cacetar vocês. Sabe qual é o problema? É que você só assiste novela das nove. Você tem que assistir o Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal Bandeirante, para você saber que a Previdência está quebrada. E é ordem do presidente, do ministro, mandar chamar você. E o perito, ele tem um protocolo dentro da gaveta dele. E eu vou contar o segredo para você. Olha que... Minha senhora, a senhora está doida para o banheiro. Segura aí. Meu amigo, para de beijar a namorada aí, que eu vou contar o segredo. Presta atenção. Todo mundo olhando para cá. Atenção. Então, primeiro lugar, se você tem problema de coluna, você foi operado de coluna, tudo bem. Meu amigo, se você não levar lá, está no protocolo dele. Se você, no relatório, não tiver anexo o exame de eletroneuro, miografia, aquele exame de choquinho e agulhinha que você adora. Se você é corintiano, sofredor, adora levar a furada, sofrer, você vai ganhar um pé naquele local. Entendeu? Mas ainda, se você não levar uma ressonar... Ah, mas eu tenho um parafuso. Não pode fazer ressonar. Então, você vai fazer uma tomografia. Se você não tiver essa tomografia, ele também vai meter o pé na sua cara, vai mandar você embora. E lá você não adianta. Você não vai reclamar que ele chama a segurança. Se você também não levar um relatório da fisioterapia, ele também vai mandar você embora. Chato, né? Mas é verdade. Contei o segredo para você. E se você foi aposentado porque você tem um AVC, você já está descansado, então preste atenção. Se você não levar um... Anota aí, pô. Estou falando muito rápido. Vou falar devagar. Se você não levar um ultrassom de carótida, você também vai ter álcool. Se você tem um AVC, se entende que você está paralisado, né? Ele vai querer saber se você está fazendo tratamento. E qual é o tratamento? Reabilitação, fisioterapia. Cadê o relatório da fisioterapia? Ah, você não levou? Então não reclama. Cadê a ressonância magnética do crânio? Ah, não sei. Vou gastar de... Se não levar, você vai perder a aposentadoria. Olha que é interessante. Entendeu? Porque não tem jeito. Tá? Se não tiver nada disso, o cara vai meter o pé na sua cara. Ah, você tem problemas. Ah, você bebia pra tomava o mé, né? Você tomava a mulatinha. Você sabe o que é mulatinha? Tem paciente que fala pra ele. Doutor, eu tomava a mulatinha. O que é isso? É só pra cachaceiro. Se você quer cachaceiro, você sabe. Vamos aqui. Papo de cachaceiro. Mulatinha, você põe a cachaça e põe Coca-Cola ou põe rum. Isso é cachaça. É mulatinha. Você gostava mais de quê? De loirinha ou só de branquinha? Era cachaça pura. Lesou seu cerebelo, que é uma estrutura que fica aqui no cérebro. Aí você tá, ó, assim. Se você não levar a ressonância magnética, ele vai mandar você embora. Se você não levar também relatório de fisioterapia, ele vai dispensar você. Então, é simples. E se você tiver crise convulsiva, não tiver o eletroencefro, dosagem do medicamento, tá certo? E ressonância, ele vai tirar a sua aposentadoria. Tá aí, contei o segredo pra você. Ah, doutor Estélio, meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo? Tem, meu amigo, infelizmente. Ou é isso, ou você... E tem que rezar, hein? Ah, tem mais... Deixei para o grande final uma coisa que você vai ficar doidão. Tem mais um detalhe, hein? Você que é brasileirinho, que gosta e é folgado pra cara. Fala a verdade, meu amigo. Tem bicho mais folgado que brasileiro? Você tá achando que eu tô... Pô, o diretor tá fazendo... Pô, não critica tanto o telespectador. Você é folgado. O diretor também é folgado. Pô, chutar o pau da barraca. Quer ver uma informação que você vai ficar louco da vida? Ah, doutor, não fala não, doutor. Pelo amor de Deus. Tem mais essa bomba aí? Tem. Tem mais uma coisa. Lembra que eu disse pra você que você foi aposentado há 10 anos, não é verdade? Você voltou... Aí há 5 anos que você não vem no consultório, não é verdade? Chato, né? Você pensou assim, o doutor Estélio me aposentou. Ai, que beleza. Agora você acha que eu vou gastar 300 reais, 200 reais de consulta com ele? Já aposentei mesmo. Tô aqui na boa recebendo o din-dinzinho do tio Tern. Eu tenho uma notícia ruim pra te contar, meu amigo. Chato pra caramba, hein? Puta, doutor, você vai dar um chute naquele lugar? Vou. Quer ver só? Meu amigo, a novidade é o seguinte. Você levou, você ficou esperto, o doutor Estélio te orientou. Você fez tudo bonitinho. Você fez ressonância da sua coluna. Você levou, foi lá, conversou com o fisioterapeuta. Inclusive, aquela moça, irmã da sua noiva, né? Que tá doida pra casar. Disse assim, pô, se eu não der esse relatório, ele vai desistindo da minha irmã. Ela tá encalhada, coitada. E eu preciso ajudar o meu cunhado. Pois é, deu a carta bonitinha. Você levou receita. Você fez eletroneuro-miografia. Tudo bonitinho. Mas você tá há cinco anos sem aparecer no consultório. Tem uma notícia ruim pra você, meu amigo. Toca os tambores. Põe música aí. Parece coisa, olha só. Vamos botar música aí. Diretor, põe aquela música. Meu amigo, você já pensou que o bendito do perito pode fazer uma coisa? Sabe qual é a coisa? Ele pode pedir a cópia da ficha médica. Já pensou se ele pede isso? Você deixou de vir cinco anos no meu consultório. Como nós vamos resolver isso? Vou deixar um ponto de interrogação pra você pensar e depois me procurar. Tchau, pessoal. Tchau. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui pra convidar vocês pra visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Javariuna. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco deu na imprensa aquele bloco que você adora, porque é polêmico, né? Sai aquelas notícias nos jornais, rádio, televisão, e você gostaria que um médico com formação em jornalismo, e atenção, porque tem gente perguntando para mim, mandando carta para a direção aqui, doutor estéreo que eu saiba é médico, médico é formado, bonitinho, neurologista, mas está dizendo que é jornalista. Eu não acredito nisso não. Então, para você que não acredita, idiota, deixa eu falar, desculpa, não quero ofender você, entendeu? Mas se você tem essa ideia, deixa eu só te informar o seguinte, eu sou da primeira turma de jornalismo da Uninove em São Paulo, e eu sou sindicalizado como jornalista científico. Olha, você ficou chateado, né? Puta cara chata, né? Pois é, para que ninguém nunca discutisse, dissesse assim, esse cara está fazendo o quê aqui no meio, com a gente aqui nos jornais, na rádio, ou na televisão. Pois é, eu tenho o número, tá? Do sindicato de jornalismo. Chato, tá? Mas é verdade. Pois é, a nossa pauta de hoje é, o Cremesp anunciou que aprovou 60% dos recém-informados. Vou explicar para vocês. Depois de uns anos para cá, a autoridade máxima em termos de medicina, o Conselho Regional de Medicina, do Estado de São Paulo, resolveu instituir a prova do final do curso. Ou seja, o médico, para pegar o CRM, ele é obrigado a fazer a prova do CRM. Então, ele vai lá. Não é eliminatório. O cara só fica sabendo. Olha, meu amigo, você não foi aprovado, mas nós vamos dar um número, vai estudar um pouquinho, né? Então, até aí, todo mundo está aplaudindo, né? Olha que beleza, a imprensa está sabendo, algumas personalidades estão apoiando, não é verdade? Vamos discutir a respeito. E o que é pior? Tem mais uma coisa nessa ideia aí. O Conselho está batalhando para que essa prova seja feita em todo o território nacional. E para ainda esquentar o assunto, o que é que acontece? Estão querendo transformar essa prova de final de ano igualzinho o que é feito para a OAB. O advogado só pega o número se fizer uma prova. Está entendendo? Se não passar nessa prova, o advogado não consegue o número, chamado número da OAB, e ele não consegue, não tem permissão para advogar. Aí ele vai ter que ser juiz, delegado, alguma coisa, mas não vai poder ir em tribunais essas coisas todas. Não é verdade? Nós perguntamos, então, o seguinte, e se fosse obrigatório, como é que seria para o médico? O advogado, se ele não conseguir passar na prova da OAB, ele faz concurso para ser juiz, ele faz concurso para ser delegado, ele faz concurso para ser promotor, ele faz concurso para qualquer coisa, porque não exige um número da OAB, só exige o título, o diploma de advogado. Correto? Tá, mas aí fica a pergunta, e o médico? O médico estudou seis anos, fez estágio, blá, 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 aí ele não passou na prova, ele vai para onde, hein? Você quer me responder isso? Não? Você não tem resposta? Eu vou te dar a resposta. Ele aí não vai para lugar nenhum, ele vai ficar parado em casa, né? Porque ele não vai poder, vai poder, vai poder, clinicar, ele já sai um clínico geral, mas como ele não tem CRM, vai ter o quê? Subemprego para ele? Como é que vai fazer? Ele vai trabalhar no submundo? Vai trabalhar em algum local aí que não exija o CRM? Pelo que a gente saiba, sabe? Nenhum hospital, nenhum consultório, nenhum paciente vai deixar ser examinado, e nem as autoridades da vigilância sanitária e nem o Conselho Regional de Medicina vai liberar o consultório, a permissão para ele trabalhar. Então fica o seguinte, o cara aí não faz nada. É assim? Como é que nós podemos resolver isso? Qual é a opinião e qual é a base para a gente discutir esse tema? Então você vai esperar um pouquinho e eu já vou discutir com você. Tá bom? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem Oi, pessoal. O meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Moura. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em Tornar-se Associado, segue todos os passos, e você vai ter, a partir de agora, um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório, você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha, a mesma coisa, e em Francisco Moura, a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço, pessoal. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui. Nós estamos falando sobre um assunto que saiu em tudo que é jornais, a respeito da prova de final de ano do CRM. Com estardalhaço, né? Drauzio Varela apareceu apoiando no Jornalzinho, que é uma discussão ampla a respeito da formação do médico. Eu concordo com essa prova, com tornar oficial essa prova, não nesse esquema atual. Não concordo, não. Eu acho que tem que ser um meio termo e eu acho que eles estão a caminho disso, que é programar essas provas da seguinte maneira. O cara, são seis anos de curso de medicina. Então, ele faz os dois anos dele básico. Então, para você que está em casa, como é que é feito? O primeiro e o segundo ano são básicos. O médico não tem contato com a clínica médica ainda. Então, nesses dois anos, ele passaria por uma prova. Aqueles que não obtivessem nota suficiente e essa prova, naturalmente, vai ter que ser com oral e não só testezinho. Porque teste é decoreba. Então, o cara pode ir mal na decoreba, mas conseguir falar publicamente com o professor, com o avaliador a respeito dos conhecimentos dele. Passando esses dois anos, ele tem mais dois anos, que é a clínica médica, que é o terceiro e o quarto ano de medicina, que ele vai ter contato mais com a clínica médica. Nesse terceiro e quarto ano, no final, aí sim, ele vai passar por uma outra prova para avaliar os conhecimentos dele. Se ele não for aprovado, ele vai ter que cursar de novo. Aí sim, eu concordo. E o quinto, sexto ano, ele vai de novo. Aí ele já está praticamente um médico. Já é um médico. Aí sim, nós concordamos com o seguinte. Quinto e sexto ano feito, fez internato direitinho. Vamos ver qual o comportamento desse aluno, desse médico, com uma prova de conhecimentos gerais. E se ele é aprovado, sim. Aí ele vai conseguir. Ele passou nos dois, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto. Aqueles que não tiverem, por exemplo, nota adequada em cardiologia, vai voltar. Olha, doutor, os seus conhecimentos são abaixo daquilo que é esperado para o senhor ter o número do CRM. Agora, de outro lado, tem um fato. Nós temos que aprovar também, avaliar, as condições das faculdades de medicina. Se os professores dão aula adequada, se os instrumentos de comunicação, de aprendizagem desses alunos são suficientes e adequados para a formação do médico, porque nesses anos atrás aí e até agora, o governo brasileiro tem estimulado o aparecimento de faculdades de medicina. Mas você não ouve notícia a respeito de uma fiscalização se essas faculdades novas que estão aparecendo no estado de São Paulo e pelos quais os donos são poderosos, são muitas vezes políticos, entendeu? Se eles estão com professores, com mestrado, doutorado, ou se são professores de fundo de quintal, ou amigos do dono da universidade. Por que nós não vamos avaliar isso? Nós, como médicos, já veterano, sabemos muito bem o que nós sofremos na mão de professores inadequados, que não tinham interesse nenhum. Quer dizer, era só uma pressão em cima do médico, do estudante, uma coisa horrorosa, que a gente tinha que passar por essa pressão. Então, precisa ser avaliado isso, a qualidade dos professores. Prova para os professores também, se eles têm interesse em passar as informações. Porque você que está em casa não sabe o seguinte, o professor, quando vê o aluno, ele vê um concorrente também. É pouco, são raros, mas vêem isso também. Então, o governo brasileiro, o CREMESP, além de olhar isso, devia se preocupar também em checar isso, em dar essa informação, antes de fazer uma, de propagar que seja a prova oficial em todo o país e que seja eliminatória. Ainda não é, mas eles querem que seja. Então, meus amigos, vocês que estão em casa, que estão ouvindo aí, ah, eu apoio, porque o médico brasileiro é ruim. Não, o médico brasileiro é muito bom. Médico brasileiro é de extrema competência. E sabe por quê? Porque só nós, para trabalharmos em hospitais públicos, em unidades básicas de saúde, sem dipirona, sem raio-x, sem enfermagem adequada para a gente, não por culpa dos enfermeiros, mas por falta de profissional, falta de medicação, falta de aparelho básico, como eletrocardiograma. Então, é essas informações que eu queria dar para vocês. Agradecer a audiência, o prestígio que vocês têm me dado. E por que não dizer, esse projeto tem valido apenas do ponto de vista de receptividade de vocês em casa, dos pacientes que têm me procurado e têm dito, doutor, aprendi muito com aquelas informações do Fique Por Dentro, sobre atestado médico, sobre como proceder. Antes, eu achava que tudo era culpa do médico, e não é. Então, esse programa valeu a pena, vale a pena, quando o paciente chega para mim e diz, olha, eu assisto, gravei, porque eu queria tirar umas dúvidas, e é o único programa que tira dúvidas. E parece que o senhor está falando com a gente. Muito obrigado a todos vocês, e que Deus proteja todos nós. Um abraço, pessoal. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médico, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em Diagnóstico por Imagem, a Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna.